Vai amor, nada menina, nada, vai bater as mãos, vai batendo, ele não afunda não, vai amor, treina, vai batendo, tu não desce não menina, vai, bata os pés, bata, tu é igual um canhão, exato, bata menina, não, você já ajuda a coitada, é só tu ir para a beira da fresca, bata, 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 b Vai, bata a mão, amor! Vai, eu queria metade! Assim, amor! Tu ensina aí lá e fala, amor! Faz assim, ó! Primeiro! Pega o dedo e fica assim, ó! Tu fica em cima da água, bi, nadando! O goleto te ajuda! Vai, Sérgio! Ajuda, coitado! Fica em cima da água! Vai entrar na água dentro dos meus ouvidos! Puxa ele na racinha, ó! Pra tu! Aí! Brinca! Brinca! Parra assim, ó! Assim, ó! Faz só assim, Brinca! 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 Aí, neguinho! Aí, vai! Bata a mão! Bate os pés! Bate os pés com força! Vai com força! É do José Rodon, fez tal vida! Assim! Vai, não! Não morreu até agora! Vem que sai e tu não morre nunca! Vem que sai e tu não morre nunca! É porque isso aqui não deixa a gente cair! Onde é que vem esses coletinhos, Sérgio? Já é pra isso! Vai, amor! Vira o contrário e tenta! Vai, assiste agora, ó! Aí! Vai! Levanta as pernas pra cima! Joga as pernas pra cima, molenga! Espera aí, Sérgio! Joga, né, Sérgio! Sérgio! Pra lá! Vem que fuzada! Não, Brinca! Não, Brinca! A Brinca aqui fuzada foi! Bata, menina! Bata os pés, Brinca! Bata os pés, amor! Eu não! Vai ser a vermelha! Vai ser a vermelha! Vai ser a vermelha! Vai, assim não! Vai, Brinca! Nadando! Eu não consigo ir de frente! Segura ela de frente! Vai, bota! Vai pra trás! Nadando, Brinca! Aí, ó! Vai! Nada! Vai pra trásinha que tu aprende! Vai pra trásinha que tu aprende! Vai pra trás! Eu não sei o que é que é o senhor! Vai, Joginha! Ajuda ela! Tô pra respiração! Tô pra respiração! Tô pra respiração! Ela puxando tua e o Arthur, trazendo ela pra ali! Vai, Arthur, busca elas! Sim! Arthur, vou achar pra casa! Vem, Arthur! Ela quer vir, vai! Vai, ajuda Bora Vai bater nas mãos Vai, ajuda ela a vir Que ela quer vir Vai, tá nervosa Como é que eu vou subir? Subiu Vai para a piscina arrasar agora Para aprender Vai para a piscina arrasar Vai conseguindo Vou nada Deus é livre